A TV Assembleia transmite a partir de agora a reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Sofia Cavedon do Partido dos Trabalhadores. Confira a pauta da reunião no portal da Assembleia Legislativa e você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais nas redes sociais. Ok, então eu vou concluir a manifestação, encerro ela, deixando aqui o registro de que mais uma vez essa comissão não foi ouvida, não foi consultada, é a comissão que atende a questão cultural. Nós temos artistas aqui no grupo, nós temos deputados que participam dessa pauta e infelizmente não tivemos oportunidade de manifestar. Vem uma decisão de cima para baixo, definindo horários, definindo corte de atividades, uma série de coisas. E mais uma vez, a classe artística, os estabelecimentos que vivem justamente no período da noite, são os que vão pagar mais uma vez a conta do Covid, após sete meses de interrupção das suas atividades. Então fica aqui minha manifestação, estou indo permanentemente hoje mesmo, estou me deslocando a Porto Alegre agora em seguida, vou lá na Casa Civil, vou procurar o Comitê de Gestão da Crise para entender a justificativa de mais uma vez a classe artística ser quem vai pagar essa conta do Covid. A gente entende os problemas, mas não pode acontecer sem diálogo com uma decisão dessa arbitrária, que mais uma vez vai penalizar uma categoria que vive disso e com muita honra enche sua geladeira, coloque a comida na mesa, sustenta sua família através da arte. Muito obrigado. Assim soma, Presidenta. Ah, muito obrigada, deputado Fernando Marrone, eu estava me ouvindo, só eu, na verdade, eu quero cumprimentar a todos e todas, dizer que o deputado Issur fazia uma fala ao que a gente se soma no sentido da falta de democracia, com certeza, todos nós, ficamos oito meses querendo que o governo discutisse não só a questão cultural, como em especial a educação, deputado Issur, estamos começando a nossa reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Disporto, Ciência e Tecnologia, na presença do deputado Issur, vice-presidente, deputado Luiz Marenco, deputada Luciana Genho, deputado Uirigaray, deputado Fernando Marrone, vejo que Gabriel Souza também se encontra e talvez, se algum outro deputado, deputada esteja, pode nos, já nos cumprimentar, Rodrigo Marrone. Então, eu declaro aberta esta reunião e coloco em aprovação as atas anteriores. Ata da reunião 61, realizada em 24 de novembro, foi aprovado, senhores deputados e deputadas, o direito de retificá-la por escrito. Leitura do expediente, proposições serem distribuídas, projeto de lei 421 de 2019, deputado Luiz Marenco, que declara, é o autor, declara o município de Caxias, capital estadual do CTG, Centro de Tradições Gaúcho e da Outras Providências. Então, peço que a loiva me ajude pela grade, não sei se tem... Pela grade é o deputado gaúcho da geral, mas qualquer deputado poderia ser... Se deputado gaúcho pode ficar, ele não está ainda presente, mas eu vou, certamente, com gosto de falar. Projeto Lei 5.4 de 2020, deputado Aloysio Clasmo, declara o município Vitor Greff como a capital estadual da cuca com linguiça. Pela grade seria quem? Deputado Gabriel Sousa. Pode ficar, então, deputado Gabriel, alguém que tem interesse? Então, está resolvido. Vai pela grade. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. Temos memorando o deputado Luiz Marenco, solicitando envio à Câmara Federal com engajamento na campanha Prorroga a Lei Aldir Blanc já. Perfeito, Luiz Marenco. Já está no espírito da introdução do deputado Issa Urcota. Acho que sim, acho que devíamos fazer um ofício, deputado Luiz Marenco, que fosse assinado pelo presidente da casa, todos os deputados, né? Só a palavra para a Vossa Excelência. Bom dia, presidente. Meus companheiros. Pois é, é o que falou agora há pouco o nosso companheiro Issur, que também é da área da cultura, da área da arte. E é uma prorrogação agora que está batendo a porta de todos aqueles que trabalham com a arte, né? E a senadora Simone Tevitt, ela está pedindo lá o projeto com o PL 4078-2020, esta prorrogação. Porque, veja bem, em Caxias do Sul, me parece que foram três milhões e poucos pela lei Aldir Blanc. E talvez retorne de um milhão e trezentos a um milhão e setecentos. E a gente não pode deixar que isso retorne, né? Eu acho que tem que haver mais tempo hábil para editais, para essas ajudas, esses obreiros da arte, como eu chamo. Então, por isso que nós mandamos, estamos pedindo aí aos meus companheiros da comissão que vai abrir o processo ali para que todos assinem, para que fique mais forte esse pedido para os nossos companheiros da bancada gaúcha federal também forçarem e aprovarem este projeto que daí irá até dezembro de 2021. Então, eu peço aí aos meus companheiros, meus amigos, que assinemos juntos. Que assinemos juntos o Marrone, o Maroto, o Isura, a Sofia, a Luciana, o Gabriela, que também está presente, a Anny Ortiz, parece que está presente também aí. Que assinamos juntos aí, tá? Porque daí fica mais forte esse pedido aí. Obrigado, presidente. Perfeito. Estamos nessa mobilização nacional. Sugiro que, além da Câmara Federal, seja encaminhado ao presidente da República. Então, nós podíamos acrescentar e falemos já no plenário para que seja uma posição da instituição, Assembleia Legislativa, todos os federais, deputados federais, aos nossos senadores. Eu acho perfeito. Nós não teremos tempo de execução, tem muito recurso voltando de município, próprio Estado. Então, nós não podemos perder esse recurso para os nossos artistas. Está perfeito. Presidente, tem até municípios que não pegaram dinheiro, simplesmente chegou e devolveram. Sim. Eles não colocaram o plano de trabalho, ficaram inseguros. Então, toda a razão de ser, e a pandemia até a vacina não vai arrefecer, e nós sabemos que a turma da cultura vai sofrer muito ainda. Então, precisa desse recurso. Inclusive, aproveitando o seu ensejo, dizer que nós estamos, então, está na ordem do dia a votação do Projeto 111 de auxílios aos grupos e espaços aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a lei que nós todos aprovamos nas comissões e queria pedir o empenho da comissão para nós aprovarmos. Eu sou uma das que coloquei emenda para a cultura, de forma geral, e não carimbada em grupos. Agora, no próximo orçamento. Então, essa lei vai dar esse subsídio. O segundo conhecimento de matéria, o segundo objeto, é um ofício circular 627 da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, que trata da solicitação da indicação de representantes de comissão da Assembleia de Educação para compor o grupo de trabalho destinado à elaboração do plano decenal dos direitos da pessoa com altas habilidades, direitos humanos do plano de pessoas com altas habilidades, superdotação do Estado, instituído pelo Decreto 55, 562, de 28 de outubro de 2020. Então, fica aberto aqui para a nossa comissão. Não sei se nós temos prazo, Loiva, se podemos deixar uma semana para os deputados analisarem com seus gabinetes, se querem nos representar nessa comissão para fazer o plano das altas habilidades. Sim, são dois, é titular e suplente, que vai ser dividido com a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Indicado um de cada comissão, depois se tira, então, quem é o titular e quem é o suplente. Pode ser definido na semana que vem, sim. Seria interessante conversar com o deputado Sérgio Pérez também. Sim, lá na Comissão de Direitos Humanos já entrou esse tema na semana passada e a gente ficou de dialogar aí. A quarta-feira a gente vai ver quem é na Comissão de Direitos Humanos. Então, gente, eu peço o Loiva que mande para os gabinetes, para o pessoal ver se tem atuação, interesse, disposição. Tá bem? Verificação de quórum. Deputada Anny Ortiz. Presente. Presente, obrigada, bom dia, Anny. Fernando Marrone. Presente, presidente. Gabriel Souza. Gabriel, presente, presidente. Gabriel Gaúcho da Geral. Eu não... Luciana Genro. Presente, Luciana, presente. Presente, professor Issur. Ascensou o professor Issur, mas nós estamos lhe vendo. Presente, emenda assinada, viu? Emenda assinada. Ah, beleza. Maravilha. A gente também entrou no sistema e não conectou, então... Perdão. Ótimo. Todos que não assinaram ainda, por favor. Está à disposição. Rodrigo Maroni. Presente, Sofia. Presente. Rui Irigaray. Presente. Legal. Sérgio Pérez. Sérgio não costuma faltar, mas não está aí. Sofia, presente. Presente, acho que deu, não sei se é a minha lista aqui. Presente, Marenco. Luiz Marenco. Ah, tá, é que está desconfigurada a primeira. Luiz Marenco. E Thiago Sim. Thiago não está. Nós somos nove presentes. Estamos na ordem do dia com o projeto de lei 447 de 2019, de autoria do deputado Luiz Henrique Viana, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Rio do Sul, a feira e a festa estadual da Ovelha, a Fê Ovelha, realizada no Pinheiro Machado. Deputado Fernando Maroni, para a sua relatoria. Estás com dificuldade de nos ouvir ou do som? Fernando Maroni. Sim, presidenta. Agora sim. O senhor tem o seu relatório à mão? Quer que lhe alcancemos? É do projeto de lei do... Um momento. Passo a ler o relatório, presidente. Ótimo. Venha ao exame e parecer dessa Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia, o projeto número 447 de 2019, do deputado Luiz Henrique Viana, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Rio do Sul, a feira e festa estadual da Ovelha, a Fê Ovelha, realizada no município de Pinheiro Machado. Atualmente, a ovnicultura é uma atividade tradicional com grande importância no desenvolvimento de várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul, tratando-se de uma ótima alternativa de diversificação e integração com outras atividades para produtores buscarem sustentabilidade social, econômica e ambiental, pois trata-se de uma atividade desenvolvida em propriedade de qualquer tamanho, inclusive em áreas não agricultáveis. O Rio Grande do Sul possui o maior rebanho de ovinos do país, com aproximadamente 4 milhões mais de cabeça, segundo a Secretaria de Agricultura, constituindo em torno de 52 mil produtores de ovinos. Conforme justificou o proponente, o projeto de lei visa incluir no calendário oficial do Estado do Rio Grande do Sul a Fê Ovelha, que acontece anualmente no município de Pinheiro Machado. No ano de 1983, o Sindicato Rural de Pinheiro Machado, juntamente com a Inmatéria, realizou o evento para reunir toda a cadeia produtiva de ovinos. Em 1985, foi inaugurada a primeira edição da Fê Ovelha, contando com elevado número de animais com alto nível zootécnico. Desde então, a Fê Ovelha caracterizou-se como uma iniciativa de grande alcance econômico e objetiva homenagear e incentivar a todos que contribuem com o crescimento dessa atividade no Brasil. Com o advento do Mercosul, ocorreram mudanças significativas nos hábitos de consumo, na metodologia de produção, no aperfeiçoamento zootécnico dos rebanhos, bem como foi necessária uma maior atenção às raças de carne, uma vez que o volume de negócio dependia muito mais da melhoria da qualidade do produto ofertado do que dos preços praticados. Neste momento histórico, o bom nível zootécnico apresentado pelas edições da Fê Ovelha pode ser avaliado nos resultados de comercializações obtidos. Durante esses 34 anos, a Fê Ovelha tem confirmado sua grande importância estadual, com o que durante o passar dos anos, outros eventos começaram a ocorrer paralelamente à feira, destacando-se a comparsa da canção, a Feira do Atesanato em Lã, a Mostra da Indústria e Comércio, o Veloterra, a Geneteada, o Criolaço e a Vinovelha. Hoje, a Fê Ovelha, a Feira Estadual da Ovelha, é considerada um dos maiores eventos de ovinos do Brasil. Diante do exposto, faz-se meritória a inclusão da Fê Ovelha no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul. A Fê Ovelha de 2020 ocorreu de 30 a 12 de fevereiro de 2020 e o evento completa 36 anos consecutivos e é destaque por ofertar qualidade genética das mais diversas raças de ovinos. Na edição passada, foram comercializadas 1.650 ovinos. O evento é organizado pelo Sindicato Rural de Pinheiro Machado, com a EMATER e a ASCAR, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Portanto, nosso parecer é favorável. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2020. Deputado Fernando Marrone. Este é o parecer, presidente. Obrigada, Marrone. Bela leitura. Agora eu coloco em discussão. Em votação, vamos vendo quem queira discutir. Como vota a deputada Anny Ortiz? Favorável. Favorável. Deputado Fernando Marrone, ok. Favorável, relator. Gabriel Souza. Bom dia, soube. Há algum problema na conexão aqui. Gabriel, favorável. Obrigada, Gabriel. Já lhe chamo, garruxo. Gabriel, favorável, ok. Raúcho da Geral. Não sei se eu viste. É o Fê ou ovelha? Ah, Fê ou ovelha? Sim, sim. Favorável. Obrigada. Luciana Genro. Sim, favorável. Favorável. Professor Issa. Sim. Voto favorável, senhora presidente. Favorável, obrigada. Luiz Marenco. Sim, presidente. Rodrigo Marrone. Favorável, Sofia. Uirigaray. Favorável, presidente. Obrigada, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez chegou. O voto favorável também. Tiago Simon. Não se encontra. Então, são dez votos. É isso, Loiva? Favorável, nenhum contrário. Está aprovado. Obrigada. Bom, a Loiva me informou aqui por Watts, que talvez o Gabriel Souza pudesse ler o parecer, não sei se tem base regimental, mas não vejo problema, do projeto do deputado Adolfo Brito. Gabriel Souza, nossa, e que V. Exª opina sobre isso? Porque é de relatoria do deputado Tiago Simo, que não se encontra. O deputado Gabriel, nesse momento... Presidente, desculpe, cortou aqui o meu som, não lhe ouviu. Ah, a Loiva chegou a sugerir que o senhor fizesse a leitura pelo deputado Tiago Simo, que eu estou perguntando se há base legal para a Loiva. Eu não veria problema e não sei a da sua disposição. Não, a disposição é total, o problema é que eu nunca havia visto um deputado que não é relatoria o parecer de outro, porque o parecer é do deputado e não da bancada. É. Eu também acho... Abrindo o precedente, nós vamos ter problemas em outras comissões, e eu não encontro amparo regimental para que um deputado que não é relatoria o parecer de outro, a não ser, salvo o melhor juízo, obviamente, porque não sou especialista em regimento interno da Assembleia, mas eu nunca tinha visto. A proposta foi feita pela assessoria do Partido Progressista, encaminhada para o Departamento de Assessoramento Legislativo, e houve, então, caso a comissão entenda que concorde com a leitura do parecer, seria possível o deputado da bancada ler o parecer do colega. Essa foi a tramitação no caso dessa questão. Mas há amparo regimental, fora a opinião da comissão, enfim, autorizar, aspas, a leitura de um parecer que não é meu? Você não está me escutando? Se há amparo regimental, inclusive identificando o artigo do regimental, eu imediatamente não livo. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Isso e sim, Luciana, é que como a loiva estava falando e o Gabriel também, eu não pude passar a palavra, Luciana, tá? Agora podes falar, por favor. E está um pouquinho embaixo do teu som. Eu queria um esclarecimento do que ocorre com o deputado Tiago Simão, que não comparece às reuniões há várias semanas. Sei que eu não concordo que outro deputado leia o parecer dele. Eu acho que regimentalmente não encontra guarida e acho que não é correto também. Acho que o deputado tem que fazer o trabalho dele, a não ser que ele esteja doente, que ele esteja com o atestado. Eu quero que a comissão esclareça o que acontece, se ele está justificando as suas ausências, o tipo de justificativa ele está apresentando, porque eu acho que é um desrespeito com a nossa comissão, um desrespeito com o parlamento gaúcho, e é um desrespeito com a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia que necessitam de deputados comprometidos com essa causa. O deputado Tiago Simão não quer mais participar, não tem mais condições de participar, ele abre a mão da vaga e outro deputado ocupa esse espaço, que é muito cobiçado, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa. São duas questões. Deputado Fernando Marrone. Sim. Se me permite, presidente, eu penso que se deveria consultar o deputado, se ele declina desta relatoria, ou das relatorias dos projetos da comissão, e que a comissão nomeie outro relator e a gente resolva. Agora, sobre a presença ou não do deputado, a participação ou não, isso é, digamos assim, da decisão do próprio deputado. O que a gente quer evitar é que o projeto que esteja com ele, a relatoria, seja prejudicado pela sua ausência. Então, que ele decline ou que se troque o relator. Obrigado, presidente. Eu acho que é uma sugestão salomônica, parece boa, né? Vamos, e é mais de todo modo, né? Gabriel Souza, eu aí, Luciana. Acho bom a gente até verificar isso melhor, né? Se é possível outro ler, mas eu, então, encaminho a proposta do Fernando Marrone. Perguntaríamos ao deputado Thiago Simons se ele abre mão e designamos outro relator. Quanto as presenças... Só um minuto, Gabriel. Quanto as presenças, nas outras comissões tem-se lido, eu vejo na Direitos Humanos, a justificativa. Aqui não tem vindo, deputado Loiva. Nenhuma vez a gente leu aqui justificativa de ausência, né? Não sei o que acontece, eu realmente desconheço e vou me informar melhor. Gabriel Souza. Não, apenas para lembrar que, claro, não seria o caso, porque ele já entregou o parecer, mas aqueles parlamentares que não entregam o parecer em duas semanas, há previsão regimental para recuperação da matéria e redistribuição para outros colegas. No caso do deputado Thiago, de fato, quando ele entregou o parecer, não há nada a fazer a não ser pedir a ele que devolva o parecer e aí redistribua ou espere que ele venha até a comissão participar da mesma para poder ler o parecer. Eu realmente concordo com os que me antecederam, não gostaria de ler o parecer de outro colega, tendo em vista que, na minha visão, não tem aparo regimental para isso, poderia abrir um precedente inédito aí na casa. Ok. Deputada, estou esclarecendo a questão das justificativas. Há um processo SEI, que é criado no início do ano, onde todas as justificativas são públicas para os deputados membros da comissão. Ali podem ser verificadas as justificativas que os deputados apresentam para a não participação das reuniões. Ah, tá. Então, a gente não tem lido por não ser necessário isso. Mas tem a justificativa? Eu não sei, mas eu vou verificar. Helenise, estás com o microfone ligado. Vamos ao próximo requerimento, que é o requerimento de audiência pública de minha autoria. O assunto são os calendários escolares do sistema de ensino municipal de ensino de Porto Alegre. Há uma demanda muito forte, tanto do Conselho Municipal de Educação, enquanto das escolas, de abrir um debate de novo, por apresentação de portaria por parte do secretário municipal de educação, que, diferente do Estado do Rio Grande do Sul, estabeleceu outro calendário, muito diverso. O Estado do Rio Grande do Sul, olha, nós brigamos o ano inteiro, mas não sobre o calendário. Quero aqui, como oposição, dizer que o calendário que o governo do Estado encaminhou, ele tem muita razoabilidade, está muito aceito pelas escolas, ele fez um reconhecimento bem pertinente do trabalho realizado até aqui, síntese, termina em 8 de janeiro. Em Porto Alegre, o secretário municipal está exigindo mais 100 dias letivos presenciais. Imaginem isso. Ou seja, o calendário de 2020 vai até maio do ano que vem, e isso prejudica, por exemplo, todos os estudantes concluintes do ensino fundamental, porque o ensino médio, que é do Estado, vai começar no tempo regular. E nunca se desencontrou tanto o calendário escolar estadual do municipal. E como não estamos encontrando espaço de diálogo, já tentamos com o Ministério Público, enfim, nós estamos solicitando uma audiência pública, explicando para os senhores e senhoras a razão da audiência. Esgotamos todas as tentativas de diálogo. Em discussão, em votação. Como vota, Anny Ortiz? Favorável. Obrigada, deputada Anny. Fernando Marrone? Favorável, presidente. Obrigada. Gabriel Souza? Favorável, presidente. Obrigada. Gaúcho da Geral? Favorável, presidente. Obrigada. Luciana, Ginho? Favorável. Favorável. Obrigada, Luiz Marenco. Luiz Marenco? Professor Isur? Rodrigo Marrone? Favorável, Sofia. Obrigada. Rui, Iri Garay? Favorável, presidente. Obrigada, presidente. Rui. Sérgio Pérez não está. Eu voto favorável. Tiago Simon? Professor Isur, favorável, presidente. Ah, boa. Obrigada, Isur. Então, fechamos novos votos favoráveis, está aprovada a audiência pública, agradeço, senhoras e senhoras, e coloco a palavra, então, aberto para os senhores e senhoras, nos assuntos gerais. Presidente, por favor, sim. Rui. Bom dia, presidente. Bom dia. Os demais colegas, eu queria entrar, quanto aos nossos artistas, quanto àqueles que trabalham vivem, vivem do setor de eventos, do entretenimento, aqui no Sábado Rio Grande do Sul. A sua conexão está cortando um pouquinho. Está do ruim. Vi prejudicando, está ali prejudicando. Está ali prejudicando. Está ali prejudicando. Está ali prejudicando, presidente. Estava escutando, presidente? Não, estava tendo família. Não, eu estava tentando lhe avisar que está super cortado. Quem sabe o senhor tenta tirar o seu vídeo. Está, palavras bem entrecortadas. Vamos ver. Ok. O som está bom? Melhorou. Está bom? Sim. Pode falar. Então, a importância, presidente, desse setor aí, que tem uma grande relevância econômica do estado do Rio Grande do Sul, uma atenção especial, principalmente, essa comissão buscar, junto ao governo do estado e junto às entidades e junto, principalmente, aos empresários do setor, que geram milhares de empregos, principalmente nesse período do ano. E a gente sabe, e a gente sabe, e a minha preocupação muito é com os autônomos, que esse setor tem muitos autônomos, pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, pessoas que vivem, praticamente trabalham à noite para comer de dia. Então, a minha grande preocupação com os empresários e os trabalhadores do setor de entretenimento, eventos e da classe artística do Rio Grande do Sul, porque nós estamos vendo agora nesse fecha-tudo aí que vai acabar prejudicando muita gente e temos que achar alternativas para que esse setor não venha a se extinguir, porque um ano parado um setor, as pessoas vão se viabilizando com outros negócios. Ninguém fica um ano parado esperando voltar ao serviço, o trabalho e, daqui a pouco, não se tem a possibilidade de continuar naquele ramo de atividade. Então, fica aqui a manifestação e também peço apoio dos demais colegas presentes. Presidente Sofia? Sim, deputado de sura. Está em debate. Isso. No primeiro momento ali, nós não estávamos sendo transmitidos, mas quero reforçar o que eu falei no início, agora um pouco mais calmo, e agora reforçar também a fala do Irigaray, quanto à necessidade dessa comissão somarmos forças, porque mais importante que a ação do deputado de sura, deputada Sofia, deputado Irigaray, deputado Marrone, é nós termos ação enquanto comissão, enquanto instituição. Nós temos muita força e nós não estamos abaixo, nós estamos ao lado da Secretaria de Cultura em termos de poder de ação. Nós deveríamos ser ouvidos, deveríamos ser consultados através do Comitê de Gestão da Crise para que a gente dê a nossa opinião, o nosso conhecimento e, especialmente, sejamos a voz desses artistas, a voz desses proprietários de estabelecimentos que atuam na área do entretenimento, que, mais uma vez, vão pagar uma conta, vendendo uma ideia para a sociedade de que, fechando o estabelecimento às 23 horas ou fechando às 22 horas, isso vai fazer alguma diferença na dificuldade que a gente está em relação ao Covid. Quando a gente sabe, mais uma vez, por exemplo, que os supermercados estão lotados, mesmo com o uso de máscara, mesmo com o uso de equipamentos, estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, supermercados, que também têm ali suas profissões, pessoas atuando, e precisam que, assim como esses estabelecimentos que estão ficando abertos, sem restrições, os artistas e outras profissões sejam respeitadas da mesma forma. Se as pessoas soubessem a quantidade de profissionais que têm no estabelecimento, às vezes, um pub aberto entre cozinheira, garçom, segurança, fornecedores, fornecedores de alimentos e bebidas que são vendidos no estabelecimento, músicos, artistas, enfim, há uma grande gama de profissionais, até mesmo profissionais do Uber que levam e buscam essas pessoas. Há uma grande gama de profissionais que, muito bem destacou o colega, muitas vezes não têm carteira assinada, são autônomos, e a única solução que tem é sair cada dia. O Piris, que aqui está presente, ele é músico, o Marenco é músico, sabe? E o cara sai para tocar de noite para botar almoço na mesa no dia seguinte. E se não tiver show no dia seguinte, ele vai rachar o almoço de hoje com o de amanhã para esperar o show da próxima noite para poder botar a comida na mesa. E todo mundo acha legal, divertido, quando está lá no estabelecimento, bate palma, que legal esse artista se apresentando, alagrando o meu momento, toca uma música aí para nós, faz uma homenagem para minha namorada, faz uma homenagem para o nosso casamento, mas são profissionais que precisam de um olhar especial. Então, lamento que mais uma vez a decisão arbitrária do governo seja fecha, corta horário, proíbe tocar, não permite nada. Justamente no fechamento de ano, que é onde esse pessoal vai poder recuperar, tentar recuperar uma parte do que perdeu nos últimos sete meses, oito meses, nove meses. Então, reforço a fala mais uma vez, precisamos ser veementes. Eu estou, como eu disse, me deslocando agora a Porto Alegre, tem uma reunião às 11 horas no prédio administrativo, e estou ao meio dia me direcionando até o Comitê de Gestão da Crise e Casa Civil para ver de que forma a gente pode ser ouvido e essa categoria não pague mais uma vez essa conta da pandemia. Sofia, eu gostaria de acrescentar... Sofia? Deputado Rui, queria concluir só uma questão em seguida, pode ser? Só porque ele disse que queria complementar, ou o Anny Ortiz? Acho que ele caiu. Oi, estou aqui. Colegas, só para deixar claro, a minha visão é que está havendo uma arbitrariedade por parte do governo do Estado quanto a esse controle excessivo que está prejudicando muito, principalmente esse setor de entretenimentos, eventos, no setor artístico do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho acompanhado de perto aqui e quero falar para vocês, tem muita gente que já não tem o que comer em casa, e os empresários, eles estão com... O fôlego deles acabou, o setor de eventos e entretenimentos, como até o próprio colega falou recentemente aqui, bares, restaurantes e casas de shows. Temos que achar uma alternativa, isso aí o governo do Estado não pode mais restringir e ser realmente um empecilho para que essas pessoas tenham o seu meio de sobrevivência, que é o sustento, realmente, praticamente, estão proibidos de trabalhar. Então, fica aqui minha manifestação aqui, e eu também vou procurar a Casa Civil, o governo do Estado e a secretária ali para buscar uma alternativa de imediato quanto a isso aí, que nós não podemos mais. Estamos entrando no pior momento, que é o momento de veraneio, que é o momento que as pessoas conseguem uma renda extra para esse setor. Infelizmente, pelo que se viu, vai dar um fechatudo de novo e vai ter muita gente quebrada. Olha só, eu sou a Ana Ortiz, depois temos a inscrição do Fernando Marrone. Ana Ortiz, depois eu me inscrevo, depois do Marrone. Presidente e demais colegas, eu quero me somar aqui a manifestação do deputado Sur e do deputado Rui. Primeiro, prestando minha solidariedade a todos esses trabalhadores do setor de eventos, de formatura, de casa noturna, de pubs, como citou aqui o Marrone. O Marrone, não. Desculpa, é que o Nenê está chorando aqui. Olha, tem outro assunto, é a creche, né? O Irigaray e o Isoco. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que discutir, sim, essa questão. A grande expectativa de todos esses profissionais, sejam eles artistas ou empresários, era que agora, no final do ano, com as festas de fim de ano, pudessem ter um fôlego minimamente para recuperar, minimamente o prejuízo, o grande prejuízo que tiveram, né, durante praticamente esse ano inteiro fechados. Todo mundo sabe. Se alguém não sabe, é muito fácil encontrar. Tem muita festa clandestina, tem muita festa acontecendo. O governo não consegue fiscalizar, não consegue... E essas festas que estão acontecendo, elas não têm nenhuma segurança, seja dos bombeiros ou de segurança em relação a qualquer ato de violência que possa acontecer. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso e buscar alternativas para que essas pessoas possam sobreviver fazendo aquilo que eles sabem fazer, sejam os que atuam na área do entretenimento, de eventos, os músicos, aqueles que trabalham com os músicos, porque, como o Issur falou, tem lá no pub, tem a cozinheira, tem garçom, tem o pessoal da limpeza, tem segurança, tem o hold, quando tu vai fazer um show maior. Então, essas pessoas, a van, o transporte, essas pessoas estão passando muita, muita, muita dificuldade e a gente tem que buscar alternativas. Eu acho que essas alternativas existem, seja com testes, testando ou então fazendo... Muita gente já pegou o COVID que frequenta esses lugares, fazendo testes de anticorpos. Eu acho que tem que buscar uma alternativa para que eles possam estar abertos e as pessoas estarem lá em segurança, aquelas que querem. E uma outra questão que eu quero levantar aqui, que eu entendo que é um problema de segurança pública, agora, no verão, a gente viu aí cenas durante os últimos meses, principalmente nos feriados, das praias absolutamente lotadas e agora a gente não pode se enganar e achar que as pessoas vão continuar em casa, como foi lá no início de... no final de março e início de abril. As pessoas vão para a praia, elas vão sair e elas vão fazer aglomerações, só que essas aglomerações vão ser nas ruas e nos poucos espaços que se tem na rua. Então, eu entendo que seria muito mais seguro para a população que quem quisesse ir numa festa, quem quisesse poder... entendesse que quer aproveitar o final de ano e tivesse estabelecimentos com regras, com segurança, com limitação de pessoas, obviamente, mas que não ficassem todos aglomerados na rua ou em festas clandestinas que acontecem todos os finais de semana aqui na nossa cidade, aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem que realmente construir esse grupo de deputados ou tentar conversar com o governo e aí eu gostaria também de fazer aqui uma manifestação em relação ao que acontece, não só agora em relação a esse tema, mas desde o início do ano, a Assembleia Legislativa, como instituição, é absolutamente apartada das decisões do governo, seja na área da educação, seja nessa questão da cultura, seja na abertura do comércio, ou fechamento do comércio, desde lá do início. Se não era nós, como parlamentares, individualmente, procurar o governo, tentar uma reunião, tentar discutir um assunto, realmente, a gente não teria nem ficado sabendo o que está acontecendo, sabe? É um esforço que tem que se fazer para conseguir marcar uma reunião para discutir um determinado assunto. E quando vem um outro assunto como esse, que fecha tudo de novo, eu gostaria de saber se os leitos que a gente tinha no começo, eles se mantiveram no mesmo número ou se diminuiu leitos, e aí sim a gente tem uma ocupação maior por conta de uma redução também de leitos de UTI e de espaços para a COVID. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, tentar participar dessa discussão, mas a gente também fica cansado, né? Porque é o ano inteiro correndo atrás para tentar saber e para tentar ter qualquer tipo de retorno. E uma outra coisa que eu quero colocar aqui, sendo a nossa comissão de educação, é a questão das creches. Como é que vão ficar as creches? Esse abre e fecha também, porque o que nós tínhamos é que a partir de duas semanas com bandeira vermelha, as creches fechariam. Esse abre e fecha faz muito mal também para as crianças, muito mal para o desenvolvimento da criança, que depois, quando abrir, vai ter que voltar tudo de novo, ter uma nova readaptação. E a gente não está vendo, e eu pelo menos não imagino ou qualquer perspectiva de que o comércio, não só os supermercados, que nunca fecharam, sempre tiveram abertos e sempre tiveram grandes aglomerações, não só nesse setor supermercadista, mas eu não imagino agora que outros estabelecimentos irão fechar. Então, quem vai ser penalizado é quem já está sendo penalizado desde o começo, que são aqueles que trabalham com eventos, com entretenimento, os artistas, e também, possivelmente, a área da educação, que pode ter que fechar mais uma vez. E aí, colocando as crianças em risco. Eu quero dizer que, quero contar aqui um caso pessoal para vocês. A gente teve, pegou o Covid, eu acabei pegando, inclusive, em casa. Pegamos todos aqui em casa, e o meu filho também, e ele vai para a creche. E ele, e não teve nenhum caso na escolinha dele de contaminação. Ele não passou para ninguém, e não foi ele que trouxe para casa o vírus. Então, acho que a gente tem que ter atenção e tem que colher essas informações, tem que ouvir as escolas, tem que ouvir, porque, para mim, isso significa que os equipamentos de proteção, eles funcionam. Que a máscara funciona, que a proteção facial funciona, a limpeza, que se faz, a higienização com álcool. Então, a gente tem que estar atento. Eu estou falando de um caso, e os casos isolados, eu acho que não servem como exemplo geral, mas fica aqui já uma vontade de ouvir, depois de passado, pelo menos, dois meses aí que a gente tem, é que teve a reabertura das escolas, pelo menos, das escolas particulares, de ouvir como é que foi essa experiência nesses dois meses. Obrigada, desculpa me alongar aí, presidente, mas são assuntos bem importantes, e a gente, às vezes, fica sem espaço para poder fazer essa fala. Muito pertinente, eu acho que a gente tem que fazer mesmo aqui. Nós temos 61 reuniões entre audiências, bem na linha, Anny, de sermos ouvintes, sabes, muito bem, muito bem. Eu vou falar em seguida, mas agora é Fernando Marrone. Então, minha presidenta, meus caros colegas, eu penso que nós devemos continuar as nossas ações enquanto comissão, para que a lei Odir Branco possa ser efetivada, que ela não sofra interrupção, porque o que nós estamos vivendo, eu queria dirigir aqui aos colegas, nada mudou desde março, quando nós entramos em isolamento social, em medidas restritivas, medidas sanitárias importantes, que foram muito importantes para, digamos, o enfrentamento dessa pandemia no estado do Rio Grande do Sul, para que não faltasse leite, etc. Nós vivemos um drama no nosso país, os testes estão lá, estocados, não chegam aonde devem chegar, nós não temos um bom enfrentamento, um bom exemplo de enfrentamento da pandemia a nível nacional, e o que a comissão deve fazer é continuar lutando pelas medidas mitigatórias, não mudou nada entre o mês de março e o mês de novembro ou dezembro, não mudará no mês de janeiro, colegas. nós estamos cansados do vírus, como disse uma propaganda, mas o vírus não se cansou da gente, o vírus está aí, a sensação que dá por conta da irresponsabilidade, das autoridades que deveriam enfatizar e prevenir, etc., as autoridades fazem de conta que nada está acontecendo e a população acredita que está acontecendo pouca coisa e acaba se expondo cada vez mais. Então, eu não vejo nenhum sentido, nenhum motivo para que a gente relaxe agora as medidas de restrições. Olha o que está acontecendo, gente, em outros países, inclusive aqueles que retomaram a escola tiveram que recuar. Então, com todo esse aprendizado pelo mundo inteiro, por que a gente fica ainda insistindo em que a situação mudou, que agora nós estamos vivendo uma outra etapa? Não, é a mesma, as condições que nós estamos vivendo são as mesmas, o vírus está no estado do Rio Grande do Sul em alta de contágio, em aumento do número de casos, então não é hora de flexibilizar ou de relaxar qualquer medida digamos de restrições. O que a comissão tem que fazer e deve fazer e os governos devem fazer são as medidas mitigatórias para que a população possa enfrentar a pandemia e não se colocar em risco por conta da sua sobrevivência digamos econômica, colocar em risco a sua sobrevivência física e estar disposta a esta pandemia. Obrigado. Obrigada, Fernando Marrone, o que o Fernando Marrone adianta um pouco o que eu também quero contribuir. Eu acho que o Luiz Marenco já propôs no início dessa reunião, a Nortiz, que a gente lute pela prorrogação da Udir Blanc e novos recursos. Tem muito dinheiro para cá, muito, tem que chegar em todas os artistas, técnicos, produtores de eventos. Segundo, nós temos que lutar pela prorrogação da renda básica nacional, deputado Fernando Marrone, porque há uma chance de 1º de janeiro não ter mais renda básica e o desemprego está alto, eu estou falando da renda básica nacional, que eu acho que nós também temos que envidar esforços e fazer, quem sabe, um ofício da Assembleia Legislativa para que ela seja prorrogada no ano que vem. terceiro, eu quero concordar em gênero, número e grau, nós discordamos sobre a questão da forma da pandemia, eu, a Anny, o Rui, mas no autoritarismo, na falta de escuta, absoluto acordo. Agora, o governo do estado entendeu que bandeira vermelha não é problema para voltar às aulas, deputado Fernando Marrone, para manter as aulas. Então, olha só que o governo consegue desagradar quem pensa lá de uma perspectiva quem pensa de outra perspectiva. E quarto, o tema do escândalo dos testes que foi descoberto no Ministério da Saúde, foram descobertos mais de 6 milhões de testes que vão perder a validade em dezembro que é janeiro. E o presidente da República diz que o problema é dos governadores e dos prefeitos. Eu quero concordar com a Anny quando diz cadê os testes, onde é que o governo estadual falhou que não foi buscar testes para testar mais em larga escala. Eu quero dizer para vocês, eu pensei em fazer um teste agora pós-campanha, porque nunca me expus, me expus muito o contrário à minha opinião sobre a questão. E aí é só teste privado, é só quem tiver com sintomas, claro, eu posso fazer, mas e o resto do povo pode fazer? Pode pagar 300 reais, Fernando Marrone, para prevenir? Tipo assim, eu desconfio, eu quero cuidar e cuidar dos meus. Então, por que não tem teste em larga escala se tem 6 milhões de testes perdendo validade? Que crime que estão fazendo nesse Brasil e o governador precisa se mexer? Então, eu queria propor que além dessa questão toda da ida dos senhores, na sua opinião, e a nossa luta geral que eu sei que é unânime, prorroga o Dirbank, prorroga a renda básica, porque são recursos que giram na economia. nós poderemos votar hoje à tarde o projeto de lei de auxílio aos grupos e espaços, deputada Anne, que é um projeto de lei de minha autoria, mas é construção dos artistas e das artistas de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Nós também possamos trazer aí o comitê científico na terça-feira que vem, possamos trazer o governo do estado para falar desse tema, do abre e fecha e da pandemia, deputado Fernando Marrone, tendo as duas opiniões, porque também não é só a Assembleia que não é ouvida, o comitê científico teve conosco vários momentos e já disseram que o governo só consulta, mas delibera, ele delibera, ele não ouve nem os médicos. Então vamos tentar, eu deixo aberto para os senhores e senhoras trazer para terça que vem representação dos setores que vocês entendem que estão indignados com o fechamento de eventos, mas também chamaremos o comitê científico para nós fazermos um momento de manhã de assuntos gerais com a presença dos setores implicados e dos médicos aqui do estado do Rio Grande do Sul para nós falar de testes, para falar de vacina. Então quero sugerir isso enquanto encaminhamento do debate que fizemos aqui nesses assuntos gerais e é muito pertinente. Pergunto se mais alguma fala, alguma inscrição? Se não, eu agradeço a presença de cada um e cada uma até de tarde na nossa sessão plenária. Obrigada aos nossos telespectadores, nós estamos sendo acompanhados pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Ah, faltou eu fazer um registro. Bom, então hoje nós aprovamos a audiência pública para o horário, vamos aprazá-la. Tem um outro tema que nós vamos ter que atuar. O governo federal acabou de, ontem por medida provisória, diminuir o valor do custo aluno no país. Inclusive para o ano inteiro. O custo aluno está reduzindo, o custo aluno para fins do Fundeb. Então está reduzindo de 300, olha aqui, de 3.643 reais, que é o valor referência para o ano de 2020 que está concluindo para o 3.349 retroativo, deputado Fernando Marrone, deputada Anne, significa que os estados que receberam complementação, que não é o caso do nosso, mas estados do Nordeste, vão devolver dinheiro para o governo federal porque o custo dele estava abaixo e como ele está abaixando mais, quem recebeu complementação vai devolver, olha, olha a irresponsabilidade com estados pobres, mas segundo congela o piso salarial profissional da categoria e congela, diminui mais 5 bilhões. Alô, está escondendo? Oi, Fernando Marrone, está ligado o teu microfone? 5 bilhões dos recursos da educação federal, isso que complementa a educação básica, significa menos recursos da União aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Então também nós precisamos reagir enquanto Comissão de Educação a mais esse impacto, mais esta redução de recursos na educação brasileira por parte da União e isso significa menos investimento na economia dos estados e municípios que precisa se recuperar. Então esse tema é um tema que eu queria só fazer esse registro que nós vamos tomar uma iniciativa, vamos passar pelo processo SEI para todos os deputados e deputadas que entendem que devem reagir coletivamente a essa redução de recursos seja do custo aluno dos estudantes seja do piso congelamento do piso salarial que aliás a carreira do Estado agora virou só o piso e se nem o piso nacionalmente vai reagir vai reajustar sequer na inflação nós teremos uma categoria com salários congelados e seja a redução na participação do Estado brasileiro da União que é a que tem mais recursos na educação básica brasileira muito sério isso a gente quer aqui eu quero aqui registrar com um protesto e dizer que nós reagiremos sim como a CNTE já está reagindo com a Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação muito obrigada a todos e todas a nossa assessoria um grande abraço você acompanhou ao vivo pela TV do Parlamento Gaúcho a transmissão da reunião da Comissão de Educação Cultura Desporto Ciência e Tecnologia presidida pela deputada Sofia Cavedon do Partido dos Trabalhadores as principais informações da reunião você pode conferir em nossos telejornais e no portal da TV Assembleia Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul atitude para o Rio Grande mais competitivo do Rio Grande do Sul e no portal do Rio Grande do Sul e no portal do Rio Grande do Sul A CIDADE NO BRASIL